Presidente, hoje é um dia muito especial para os jovens brasileiros. Tínhamos mais de 5 milhões de inscritos, mas confirmaram as inscrições quase 4 milhões e 400 mil jovens e adultos, porque também as pessoas podem se inscrever no Enem. Comparado com os dados de 2022, que foi antes do seu primeiro ano do governo, nós aumentamos em 27% o número de alunos confirmados, inscritos, e tivemos um efeito muito grande esse ano. Então, nós consideramos esse efeito fruto de uma política que o senhor criou, que foi o pé de meia. O crescimento das pessoas que se inscreveram e que estão participando, a diferença das pessoas que se inscreveram esse ano como ano passado, por Estado, é uma coisa muito extraordinária. Significa que nós estamos no caminho certo, que nós vamos fazer esse país dar certo, e ele vai dar muito mais certo a hora que vocês passarem no Enem e tiverem entrado na universidade. Lembrando que o pé de meia é um incentivo que o senhor está dando para o aluno de ensino médio, e se ele fizer a prova hoje, fizer a prova dia 10, ele vai receber uma parcela extra do pé de meia. Isso aqui é uma coisa extraordinária, porque mostra que a juventude está assumindo o compromisso com o seu futuro, e com o futuro do país, porque se tudo der certo na educação, tudo vai dar certo no emprego, tudo vai dar certo na vida das pessoas. Parabéns! Legenda Adriana Zanotto